E mais um alerta sobre os acidentes frequentes que acontecem durante os finais de semana, a gente tem sempre mostrado aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha só essa, uma mulher de 51 anos morreu atropelada por um carro no bairro de Campinas. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. O acidente aconteceu na Avenida Bernardo Saião, em Goiânia. De acordo com informações de testemunhas, uma mulher de 51 anos foi atropelada ao tentar atravessar a via. Às vezes a pessoa está distraída, ou fica da esquina, né? O impacto da batida foi tão forte que a mulher foi arremessada longe. A vítima não resistiu e morreu no local. O motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Imagens de monitoramento da avenida vão poder ajudar a polícia. A dona Nery Matos mora aqui na região há mais de 20 anos. A mulher conta que a via é perigosa e que muita gente já morreu aqui. Perigoso. Já morreu muita gente aqui. Nesse local aí, ó. Um dia um homem caiu, mandou até a cabeça ali, ó, na cataruga. Muitas mortes nesse lugar. Já estão de posse da Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito as cenas do exato momento em que aconteceu o acidente. Agora, olha só a mulher atravessando a pista e, de repente, é colhida brutalmente por esse veículo. Você viu, o parabrisa ficou completamente quebrado, porque o impacto foi forte e, daí, mais uma vez, os questionamentos que sempre fazemos aqui no Jornal do Meio Dia. O que está acontecendo? As pessoas pegam a direção, se distraem com o celular. Olha só, nem movimento tinha nesse momento. E, de repente, uma pedestre de 51 anos perde a vida por uma distração. Isso não é fatalidade. Houve culpa nesse momento, houve distração, houve irresponsabilidade desse motorista. O teste do bafômetro deu negativo, mas houve imprudência nesse momento em que ele não conseguiu visualizar essa pessoa atravessando a rua. E, nesse momento, inadmissível o que a gente tem registrado toda segunda-feira aqui no Jornal do Meio Dia.